Música Galera, a Terabyte tá fazendo uma live hoje o dia inteiro com ofertas insanas e ainda vai ter um sorteio do PC A live começou 10 horas da manhã e não tem hora pra acabar Então entra lá, o link tá na descrição e vejam as ofertas, não percam que tem muita coisa legal Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones E vamos falar de coisas aí novas que saíram sobre GTA, mas não GTA 6 Né, sobre a Rockstar e outros jogos, porque um ex-desenvolvedor da Rockstar resolveu abrir o bico É o seguinte galera, o nosso camarada aqui, o nome dele é, eu não sei como é que pronunciona Pronunciona? Não se pronuncia, mas eu vou falar errado com certeza, mas né Obi Vermesge, é assim que eu não sei realmente como pronuncia Ele trabalhou como diretor técnico da Rockstar, tá, e ele contou algumas coisas sobre a Rockstar e sobre GTAs do passado E olha que coisa curiosa, você sabia que o GTA Vice City era pra ser uma expansão do GTA 3 e não um jogo próprio? Pois é, olha aqui Ele contou que a primeira ideia era ambientar a aventura nos anos 80 de Miami Mas após a explosão do GTA 3 e as mudanças internas de desenvolvimento O time decidiu tornar Vice City um jogo à parte Obrigado, obrigado Rockstar que tornou Vice City um jogo à parte Até hoje o Vice City é o meu favorito, né É, assim, o GTA 5 é melhor, é óbvio, mas Sei lá, o meu favorito é o Vice City, até hoje E é um jogo fantástico, que bom que eles fizeram um jogo independente, né E tá aqui, era pra ter zumbi também, olha isso O estúdio chegou a pensar na ideia de ter um jogo de zumbis construído a partir do código do GTA Vice City O projeto era chamado internamente de Z e se passaria numa ilha escocesa O combustível seria um aspecto fundamental na experiência Então ainda tem uns elementos de sobrevivência, o jogo da Rockstar com elementos de sobrevivência, que louco A iniciativa foi abandonada após cerca de um mês de experimentação, segundo o desenvolvedor, porque foi deprimente Então todos foram realocados pra trabalhar em San Andrés Pô, só decisão boa, galera Pera aí, hein Várias decisões boas aqui Pô, isso aqui tá legal, não, vamos fazer outra parada Aí outra parada é tipo, pá, estouro Absurdo É, muito legal isso Hoje você pensar que o GTA era pra ser Vice City era pra ser apenas uma expansão é uma loucura Vamos lembrar que o Ray Liotta, que é o que faz o protagonista Que faz a voz do Tomy Percet Foi uma das primeiras vezes que a gente teve um ator de Hollywood fazendo um jogo de videogame Mas isso foi só uma expansão Loucura, que bom que o GTA realmente É, se tornou, o GTA Vice City se tornou um jogo próprio, que é bom demais E aí, galera Vocês lembram De um jogo Da Rockstar Que era pra ser exclusivo de Playstation 3 E que nunca foi lançado Um jogo chamado Agent Lembra disso? Esse jogo foi muito falado Porque ele foi anunciado de fato Mas nunca viu a luz do dia E aí esse mesmo cara, o Obi Ele comenta o que aconteceu Esse jogo foi anunciado em 2009 E era pra ser exclusivo de Play 3 E olha aqui, ó Agent foi eclipsado por GTA V Eu não vou botar as imagens aqui Porque Bom, vou explicar daqui a pouco Não vou botar as imagens aqui, ok? Se vocês quiserem ver as imagens Vou deixar o link do site do Flow Games Na descrição que tem as imagens do jogo Aqui, ó Inicialmente, Agent seria um jogo single player Mas linear Focado em ação e espionagem Inspirada nos filmes de 007 Inclusive o nome personagem Jimmy É um apelido escocês pra James Com níveis separados como Cairo, Suíça E até um encerramento em uma estação espacial E sem um mundo aberto pra explorar Contudo, o timing pode ter sido a causa Pro jogo ser abandonado Quando o jogo começou a ser produzido No final dos anos 2000 O ciclo de desenvolvimento de GTA V Começava a ganhar mais tração Algo que os estúdios da Rockstar sabiam Que uma hora ou outra Envolveria a participação de todos Então, outra boa decisão Aí, ó Esse jogo aqui Ou GTA V Acho que vamos fazer o GTA V Abre aspas pro amigo aqui, ó O jogo não estava progredindo Tão bem quanto esperávamos Era inevitável que eventualmente A companhia inteira teria que seguir Para o próximo GTA Tentamos cortar parte do jogo Pra conseguir criar algo concreto Antes da ligação inevitável de Nova York Cortamos o nível inteiro Acho que o Cairo E talvez até o segmento espacial Ficou claro que Agent Seria uma distração muito grande Pra nós E o abandonamos Acho que foi repassado Para outra empresa Dentro da Rockstar Mas nunca foi concluído Então, realmente Foi abandonado O projeto Porque eles não tiveram Braço suficiente Porque estava fazendo GTA V Com a massividade Segundo ele Lembra desenvolver Sessões mais cinematográficas Como a perseguição De esquina suíça E de ideias muito legais Oficialmente Agent nunca foi cancelado Pela Rockstar Mas como faz 14 anos Que tem novidade Provavelmente foi descartado Sem grandes alardes Só que aí Por que eu não vou colocar as imagens? Porque o Insider Gaming Que é um site Que tem muitos insiders A galera que tem as informações E tal Falou que a Rockstar Derrubou o site Desse cara do Obi Olha aqui Nos últimos dias Fãs de GTA Em todo o mundo Têm se deleitado Com a quantidade de informações Compartilhadas por Obi Vermegge Um ex-desenvolvedor Da Rockstar 9 Que trabalhou no GTA 3 Vice City, San Andreas 4 E alguns dos vários títulos Associados a esses jogos Ele deixou a Rockstar em 2009 E na última semana A sessão da internet Para compartilhar histórias E segredos muito perdidos Sobre o desenvolvimento Desses jogos Infelizmente Rockstar 9 Conversou com ele E informou que ele deveria Parar de escrever Cara que loucura Que ele deveria Parar de escrever Postos sobre suas aventuras Que incluem recursos Que nunca viram a luz do dia Como certos jogos surgiram E o lado técnico Como certos elementos Como códigos de trapaça Realmente funcionam Ele compartilhou o e-mail No blog E ele falou O blog dele foi fechado E ele fala Aparentemente Alguns dos originais Ou diz Originais A galera original da Rockstar Estão chateados com o meu blog Eu realmente não achei Que alguém se importava Mas eu falava Que eu falasse de jogos De 20 anos Mas eu estava errado Algo sobre arruinar A mística da Rockstar Ou algo assim De qualquer forma Esse blog não é Importante o suficiente Para irritar Seus as colegas Em Edimburgo Então estou encerrando Talvez deixe apenas Os artigos com anedotas Que não afetem ninguém Além de mim Eu adoraria que a Rockstar Abrisse sobre o desenvolvimento Da trilogia Mas não parece Que isso vai acontecer Tão cedo Talvez eu tente novamente Em uma ou duas décadas Até lá Ob Cara Que loucura isso Olha Eu vou te falar Que é um pouco chocante Isso aqui Porque cara São coisas Que a gente Especula Mas eles realmente A Rockstar Realmente valoriza muito Essa coisa mística E o cara está falando Aqui isso Que É isso aqui Algo sobre arruinar A mística da Rockstar Como empresa Acima de tudo Perfeita E tal Ele falou que comete erros Como a grande maioria Das empresas Negócio de jogo de zumbi Ou a questão do agent E os caras ficaram Bolados Falando fecha essa merda Não queremos que compartilhe isso aí Porque assim Eu acredito que legalmente falando Não tem mais nada Que deva Um contrato Que ele não possa falar Sobre essas coisas Né Acho que não tem Só que aí os caras foram lá Encheram o saco dele Falar Cara não quero me estressar Com isso Tirou Que doideira Que doideira Rockstar Os caras tem realmente Essa coisa Nós temos a mística Tem mesmo Mas tem Tem E eles não querem quebrar isso Tendo compartilhado Essas falhas Internas aí Que eles já tiveram Que loucura hein Que coisa Esquisita Eu diria Mas Não vamos aí Ter mais segredos Da Rockstar Compartilhados por enquanto Bom galera Finalizar por aqui Muito obrigado Todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever Clica no gostei Comenta Até a próxima Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu Tchau 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 Tchau